O Senhor está dizendo, que a igreja que eu vi entrando lá em cima, é a igreja que perseverou, perseverou, perseverança, em outras palavras, vai ter perseguição. Quando você vai à Aliança dos Pastores de Brasília, eles rejeitam você. Por quê? Porque você é santo. Porque quando você se levanta e vai falar com eles, vamos preparar uma igreja santa. Eles falam, não, 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 ei, 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 nós temos o Evangelho da Prosperidade. Aleluia! Aleluia!